Olá meus amores, eu sou Sandra Mangili e sejam bem-vindos ao meu canal Largo Ocilar, que passo receitas bem gostosas e bem fáceis como essa de hoje, para quem gosta de ovo, vai adorar! Um ovo crocante com queijinho, olha aqui gente, essa crocância aqui é um queijinho frito por baixo do ovo maravilhoso. Bom, para fazer esse ovinho delicioso, eu vou usar essa frigideirinha pequenininha aqui, quem ainda não tem essa frigideirinha, a gente compra porque é maravilhosa para você fritar um ovinho. Eu não vou pôr óleo, nada, tá? Você vai forrar aqui o fundo da frigideira com três fatias de mussarela e eu vou fazer com dois ovos. Quiseram só também, por só duas fatias de mussarela, você escolhe. Agora eu ponho um pouquinho de sal, é só um pouquinho porque como o queijo já é salgado, né? Então não ponho muito. E um pouquinho de orégano. Trocando a tampa. E agora vamos pôr no fogo. Tá no fogo, eu vou acender o fogo e vou manter tampado. Como eu não tenho uma tampa do tamanho da frigideira, eu uso essa, né? Você usa aqui da Mais Seco. E tampo e deixo aqui tampadinho para fritar o ovo. Ó, e lembrando que é em fogo baixo, tá? Deixa em fogo bem baixinho. Vamos ver como que tá. Olha, já tá prontinho. Olha o crocantinho do queijo por baixo ali. Vou desligar. Está prontinho, vou soltando aqui o queijinho, olha que fácil. Delicioso esse ovinho, gente. Olha que delícia. Agora, lógico, eu vou colocar um pouquinho de manjericão fresco aqui em volta. Precisa mais? Olha que delícia que fica. Gente, façam esse ovinho e escrevam aí embaixo se vocês gostarem ou não. Porque só se você não gostar de ovo, né? Se você gostar de ovo, vai amar essa receitinha. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.